Ah, go, go, go Mostra aí seu balancê, tem pitada de dendês Já mexeu comigo, vai, ai, ai A galera tá sabendo a coisa Tá fervendo o negócio, só que tá bom demais Todo mundo vai, vai, vai Tô pra andar, tô afim Tô chegando, cola em mim Tá rolando, guitarrinha África na swingadinha Mostra aí seu balancê, tem pitada de dendês Já mexeu comigo, vai, ai, ai A galera tá sabendo a coisa Tá fervendo o negócio, só que tá bom demais Todo mundo vai, vai, vai No groove, groove, pega, pega, pega No groove, groove, pega, pega, pega No groove, groove, pega, pega No groove, groove Vem, meu amor Tô pra andar, tô afim Tô chegando, cola em mim Tá rolando, guitarrinha África na swingadinha Mostra aí seu balancê, tem pitada de dendês Já mexeu comigo, vai, ai, ai A galera tá sabendo a coisa Tá fervendo o negócio, só que tá bom demais Todo mundo vai, vai, vai No groove, groove Pega, pega, pega No groove, groove Pega, pega, pega Já mexeu comigo, ai, ai, ai A galera tá sabendo a coisa Tá bebendo um negócio, isso aqui tá bom demais Todo mundo vai, vai, vai No Groove 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 Ai, ai, ai